Bem-vindos ao primeiro vídeo de spadei do nosso canal! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar esse cabelo que tá uó, gente. Tá literalmente horrível, super ressecado, né? Mas a gente dá um jeito, ou vamos pelo menos tentar com essa máscara aqui da Scala, que ela é de óleo de coco, ela hidrata e nutre o cabelo. Eu nunca usei, então vai ser uma experiência pra nós dois. O próximo produtinho é esse olhinho da Jaque Janine. Esse olhinho serve pra potencializar a máscara. Ele hidrata e dá brilho. E por fim, é esse protetor térmico da Eico Cosméticos. Ele serve pra alinhar os fios, deixar liso, ultra-secagem, zero frizz, hidratação, maciez, brilho, facilidade de escovar, prevenção de pontas duplas, desembaraço imediato e proteção térmica. Ah, e bloqueia a... E bloqueia a umidade. Bom, gente, agora, que eu já passei o shampoo, eu vou dividir o meu cabelo em duas partes pra passar a máscara. E só um detalhe, a máscara, ela serve pra substituir o condicionador, então não vou gostar o condicionador. Bom, gente, agora, que eu já passei, eu vou deixar de ir por três minutos. Bom, gente, eu já penteei o meu cabelo, já hidratei ele. E pra finalizar, eu vou passar esse creme hidra-preenchedor da L'Oreal Euseve. E pra finalizar, esse liso mágico. Eu vou passar só nas pontas. Agora, eu vou dividir o meu cabelo em quatro partes. E eu vou só passar nas pontas também. Bom, gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Pra mim, ele tá bem cheiroso e tá com um aspecto bem mais liso. E, obviamente, ele tá bem mais hidratado, porque ele tava dando socorro, gente. É, a minha irmã secou um pouquinho do meu cabelo pra vocês verem o resultado melhor. Gente, eu realmente adorei. E eu recomendo muito que vocês comprem, ó. Gente, eu não sei se vocês notaram alguma coisa diferente aqui em mim, no meu cabelinho. Como essa linda e bela franja aqui, né? Que tá super linda no meu cabelo. Mas tem uma grande explicação pra tudo isso. Vou jogar o vídeo aí pra vocês. Olha, a Laura inventou de usar a escova. Tirou a mão aí pra eu mostrar. E olha o que que ela fez. Só consegui tirar isso aqui do cabelo. Então, a gente vai ter que cortar o cabelo dela, tá? Só pra avisar. Agora, vamos depilar esse busto. Que, gente, tá com um monte de pelo. Me desculpa. Enfim, eu peguei essas tirinhas aqui, lá do banheiro da minha mãe, pra gente testar junto. Ou seja, eu tenho certeza que isso vai doer muito. Mas a gente passa a dor junto. Bom, gente, então, vamos começar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, que a minha mãe me ensinou. Você pega um filetinho desse daqui. E você esquenta você mesma, na sua própria mão, assim. Ai! Assim. Ai, eu tô com medo. Então, a gente separa aqui, ó. Esses dois pedacinhos aqui, ó. Nossa, acho que tá bem quente. Tá, deixa eu colar. Não colar você, que eu não achei que eu não vou conseguir. Tô com medo. Nossa, eu não. Eu tô indo pra não cheirar, gente. Olha isso aqui. É só... Chá? Fórtico. Quebra, puxa? Ai, puxou pra não ter coragem. Calma, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu vou ir pra perto aqui. Vamos pegar um tempinho, né? Calma. Nossa, girl! Gente, eu não quero mais fazer isso. O que é isso? A gente se dói muito. Agora vamos passar esse lencinho, porque tá ardendo muito, de verdade, tá ardendo muito a minha cara e eu espero que isso ajude. Gente, é muito bom. É muito cheiroso esse negócio aqui. Bom, gente, agora eu vou esperar uns 10 minutinhos até secar esse olhinho que eu passei aqui pra gente poder fazer o skincare. Vou começar limpando a minha pele com a linha botânica da Mary Kay. Bom, gente, agora é um momento tão esperado que é a hora de passar a máscara. Gente, eu escolhi essa máscara aqui porque ela não precisa, você não precisa lavar pra ela sair. Então você deixa ela no rosto, ela seca e é só você puxar. Prontinho, gente, eu já passei a máscara no meu rosto. Ela ficou assim. Eu tenho que esperar 20 minutinhos pra tirar. Eu vou iniciar agora. Aí eu volto pra tirar junto com vocês. Olha, já passou bastante tempo. Já secou, já tá tecendo a minha pele. E agora a gente vai finalmente pra melhor parte, que é tirar a máscara do rosto. Muita gente fala que é muito satisfatório, né? Mas eu sei. Prontinho, gente. Eu já tirei, ó. Agora eu vou testar uma coisa nova com vocês, que é isso aqui. Essa outra, é tipo uma máscara, né? Que coloca aqui debaixo do olho, nas... Olhe. Que babinha. Vem assistir. Pronto, gente. Esse foi o resultado. Nossa, gente, tá com medo do meu olho, sério. Mas enfim, né? Vamos esperar mais um tempinho pra tirar, né? Bom, gente, esperei 15 minutos. E agora vamos tirar. Agora, gente, mais uma coisinha pra gente testar. Que é esse serum da Zipora Cosméticos. Ele tem nanovitamina C e cafeína. Bom, gente, agora o último produtinho que a gente vai passar no meu rosto. É esse hidratante. Ele também é da Mary Kay. Só que uma coisa muito interessante sobre ele é que ele não é só hidratante. Ele também é um filtro solar. Então é um filtro solar junto com hidratante. Que eu acho muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho pras notificações. Um super beijo. E tchau! 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 Tchau!